Bom dia galera, nesse vídeo eu vou fazer um vídeo gravado para pedir que vocês vão no canal Voz da Consciência, que é um canal de documentários no YouTube, que tem uns comentários interessantes E tem dia de terça e quinta, às oito horas da noite, tem lives relacionadas aos documentários que eles fazem Comentários sobre os mesmos Ontem mesmo teve um comentário muito interessante, uma live muito interessante sobre o documentário sobre o fascismo Que eu indico a vocês, vão lá e assistam o canal do Oráculo Esse mesmo que participa do canal Notícias Comentadas com Orfeu São nomes fictícios que eles colocam para não se comprometer com a vida pessoal E é um canal interessante para quem quer procurar algo de qualidade na internet E é isso basicamente, pedindo indicação nesse canal E nessa quinta-feira vai ter uma live às oito Acredito que a partir das oito, sobre o capô que o fascista matou lá na Bahia Recomendo a vocês para dar uma forcinha para o Oráculo, dono do canal E sempre temos que privilegiar a qualidade E é um canal interessante e recomendo a vocês Assistam lá E no mais, espero que todos gostem dessa indicação Dê um joinha, dê um joinha Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV Verifique se estão inscritos e fiquem todos com Deus